Salve rapaziada, boa tarde, beleza? Tá nós aqui através, saindo de casa hoje, que tá uns 8 dias de alerta, lá no modo alerta no Madrid E como só pode sair e fazer essas coisas essenciais com o mercado, farmácia, tem que ir no mercado comprar umas coisas O Ié ficou em casa, fez a listinha e tô indo lá no mercado pra ver como é que tá as coisas Porque a última vez que eu fui tava bem vazio o mercado, vamos ver se tá normal, se tá vazio ainda E comprar umas coisas que a gente tá precisando, ver se tem tudo E voltar pra casa, ficar sem fazer nada aqui, tá assim, ficando em casa aí, na correria Já já, nós voltamos aí pra ver como que tá o mercado, vou mostrar pra vocês lá Vamos ver a rua, acompanhando, não tô filmando pelo celular mesmo hoje, nem peguei a GoPro ou nada A rua aqui de casa é uma rua mais tranquila, pode-se dizer, não é uma rua muito movimentada Mas já vai dar pra ter uma noção como é que tá vazio, porque a gente aqui, você vê gente passando, carro passando Não pode andar em dois no carro, nem nada Então vamos ver o que vai ser Aí tá bem vazio, viu? Ó, nada Essa rua aqui geralmente é mais aumentada, que é a rua que tá chegando no mercado E do lado do mercado tem um centro médico Tá bem tranquila Aqui ó, centro médico de Luceira Centro de Saúde Mercado ali na frente E aqui vem aqui, não vai chegar no nosso bom, famoso Mercadona pelos fundos, né? Que é onde a gente se distraciona Mercadona Esse é o Mercadona do bairro de Laguna, pra quem não conhece Vou tirar o tiquizinho Já vou estacionar o carro aqui já não é varta, vendo que tá o Mercadona É, cheguei aqui no Mercadona, vamos ver como é que tá Vê se que o mundo vem Não vê se tá muito vazio Cheio ainda não, tá vazio Como é que tá, Cristal Tá bem, tá normal hoje, basicamente Normal assim, não tem gastos Parte de fruta tem tudo, que outro dia não tinha Parte de carne tem Ovo tá vazio, o macarrão tá lá vazio Vamos ver como é que Tá cheio, mas tá bom Uma coisa que eu vim pegar já não tem, é o feijão Feijão chamalube as pintas aqui, não tem, tem feijão preto só Tem o carbanço, mas feijão, feijão normal não tem não Feijão não tem falta, o resto tá bom, mas feijão aqui tá em falta Feijão não tinha, eu peguei um feijão cozido desse aqui pronto Um pouquinho mais caro, pra não ficar sem, pior em buscar A parte de frio já tem bastante coisa Presunto, isso é meio quilo? Acho que é né, meio quilo Dois euros e seis A queijo ali também tem que fazer lasanha hoje Quem vira Mercadona, ó Esse queijinho aqui é muito bom Lembra o sabor do requeijão no Brasil Eu uso ele tanto pra fazer lasanha, quanto pra fazer É... Fazer... Sanduíche Porque ele derrete igual Tem mussarela do Brasil E mussarela daqui eu não vejo muita graça não É diferente Portadelinha aqui eu pego essa Dizentas gramas, noventa e cinco cento Produz também Milhozinho Só tem um dezenove, três latinhas A parte de pão de assado Porque as barras aqui, tá tudo vazio Vamos ver os pão de forma que eu pego Fazer essa anduba Os pão de forma ainda tem Tem muito, mas ainda tem Dois desses na semana O achocolatado que eu pego é esse aqui Dois noventa e oito Vou pegar uma bolachinha, que é essa aqui Que eu também gosto Tem carinho, mas ela é boa Só que não tem o chocolate preto dela Só que tem o chocolate branco Tem as duas cores Vou pegar essa Essa aqui diferente É normal Qual é essa mesmo Vamos ver a questão de iogurte Como é que tá Aqui o antário das besteiras separadas Aqui nós vivemos comprando besteira também O iogurte que nós gosta Olha, só tem um Esse aqui nós sempre compra dois Um pra mim e um pra minha mulher Pois esse vai ser meu Ela vai ficar com o outro Vamos ver qual que eu pego pra ela aqui Até esse aqui É o mesmo Coisa Coisa que eu peguei É de Um litro e meio Vamos ver Um litro e quatrocentos Que é Esse de um setenta e quatro Esse aqui é Morango também Preso em dezesseis de um litro Ah, esse mesmo É o mesmo Chega um pouco menor Minha mulher fica menor E eu fico maior Vou pegar um flanzinho também Que é bom Esse aqui minha mulher não gosta muito Maior eu como Rapaziada com o povo Só compra as coisas mais importantes Na quarentena, né Olha se tem cerveja Ah, zero, zero Tem, ó Alguém bebe zero, zero Se você compra o povo Só compra as coisas importantes, né Cerveja acabou tudo Não tem uma Caramba Destruíram a cerveja Não tem nada Nada, nada Só tem sem álcool Essa sem álcool E essa sem álcool E o meu estoque de cerveja em casa Tá Tá acabando Tem meia caixinha só Vou dar um pulinho em outro mercado E você encontra cerveja Tem que ter uma cervejinha em casa, né Rapaz, o povo destruiu na cerveja Suquinho pra dona onça Que ela só bebe Esse suquinho que ela fala que os outros é ruim Olha o tanto de suco que tem aqui Mas ela só gosta desses Adivinha se ele é mais barato ou mais caro Sessão das saladinhas prontas Vai ser bem prático A gente sempre pega Porque é uma mão na roda Dua saladinha Pra ter durante a semana Ó, vê, parece que não De besteira em besteira Vai enchendo o carrinho Depois eu vou mostrar pra vocês o tig Quanto que deu A banana só tem verde Vou pegar uma verdinha mesmo Tá madranga madurando É pessoal, do que eu vim pegar Faltou pera Faltou cenoura Faltou a cerveja Faltou uma torradinha de água Que a gente pega Vou dar um pulinho lá em outro mercado Mercadona Pra ver se lá eu acho Aqui faltou Essas coisas eu não achei aqui não Depois eu volto Pra vocês mostram Quanto que ficou E questão de Se eu encontrei no outro mercado Aí pessoal Saindo daqui O quanto que deu minha compra 26 com 28 Não comprei muita coisa não Mas É isso aí Agora eu vou em outro mercado Ver se eu consigo achar O que me faltou aqui Pra daí Inteirar minha compra de hoje A zafirona aí Tudo suja Cardírica da chuva Saindo agora A gente já Botei as coisas dentro da zafira Vou Tentar ir em outro mercado Ver se eu encontro As coisas que faltou São poucas Mas Uma coisa muito necessária Uma cervejinha Se eu tiver que parar de trabalhar E ficar em casa esses dias Não dá pra ficar em casa Sem tomar uma cervejinha De vez em quando Já que não posso sair Eu vou fazer nada Então a cervejinha Eu tenho que tomar, né Ó Aqui pra gente sair Pra invalidar o ticket É a própria compra minha Eu já valido ela Pra poder sair Senão eu não saio Porque se as pessoas Querem entrar aqui Pra não gastar nada Já abri Já não consegue nem Sair do mercado depois Tem que gastar alguma coisa Vou lá no outro mercado Agora Se eu não achar O que eu preciso lá No outro mercadona Eu tenho que comprar Alguma coisa Pra poder validar Não tem que ficar pedindo Pra amanhã Eu vim aqui Comprar E não achei O que eu precisava Então a gente não sabe Eu vou lá Como qualquer coisa Vou validar o ticket Bom Já eu volto No outro mercado Vamos ver como vai estar lá Rapaz Cheguei aqui no outro mercadona De Luceira Perto de casa Agora até desanimei Não tem fila No mercado Uma baita De uma fila O povo de máscara Na fila esperando O problema é Se eu entrar de carro lá Será que eu consigo Será que eu tenho que voltar Pra essa fila Olha A fila não é pequena não Moço Cacete Aí me desanime Fila pra entrar no mercado Vou tentar em outro mercadona Tem mais mercadonas por aí Esse eu acho Outro que não tem fila Aqui tá osso Ó pessoal Que que eu resolvi fazer Aquele mercadona tá cheio de gente Tem outro mercadona aqui pra frente Aqui num bairro perto de casa Eu vou lá naquele mercadona Ver se ela tá mais tranquila um pouco Porque Se tá cheio de gente Quer dizer que não vai ter muita coisa também Então vamos riscar num outro Que pode ser que esteja mais tranquilo Mas até assim E as ruas Isso é normal O vídeo que eu fiz de dia de moto Eles já viram A rua tá vazia Vazia Eu falei vazias Errado No vídeo tinha salva de mim Tá vazias a via É a rua É como o Sun tava incorporando Aí Mas ó Tem ninguém O cara vai ser no outro mercado Se eu dou sorte Pelo menos encontrar uma cervejinha E ficar sem cervejinha Não dá não Galera Cheguei aqui no outro mercado O ano eu fui no de Vista Lega Que tava cheio de gente Eu agora vim de Carpetana E ó isso aqui Parece Apocalipse Não tem ninguém Vamos subir lá Vai ser encontrar as coisas agora Vou pegar a sacolinha aqui Descompanha que eu já fiz Legal tá Sacolinha dessa Corta-mala cheia e trangueira Vamos lá ver se a gente Acho que faltou Pessoal A situação alcoólica desse aqui Tá um pouco melhor que a do outro A suave eu gosto que aqui não tem Mas tem outras pelo menos Lá não tinha nenhuma né Tem a mauzinha Tem de litrão Alguma coisa aqui pelo menos Melhor que o outro O outro não tinha nada E a peira e a cenoura Que a mãe queria não tem Mas isso eu acho Tostadinho pelo menos E só pegar alguma cervejinha Pra não ficar sem pelo menos Aí tá Esse aqui tá um pouco melhor Mas tem mais coisa que o outro Vou pegar ali O que eu preciso E ir pra casa Por onde chega O pessoal não achou Que eu precisava Agora eu vou lá naquele outro Que eu passei que tava aquela filha Eu vou riscar ele lá É o último Ver se eu acho que eu falto Que faltou Se não Fica em falta mesmo Peguei outras coisas aqui Só pra poder Sair pelo estacionamento Tá pessoal Tô voltando naquele mercado Que tava aquela filona Vou ver se eu acho Que tá faltando E ali na frente A polícia tá pegando Um pessoal ali Que pra ele tava na rua E vai carcar a multa Vou tentar filmar Escondidinho aqui E tem outra viatura descendo Ver se eu consigo mostrar pra vocês Certeza que é por causa De tá andando junto Na rua aqui não Pode A gente tem que andar sozinho Pera aí Se eu consigo Vocês conseguem ver Isso aí mesmo Tô acordando o pessoal aí Com certeza que tava Andando junto na rua E não pode Vamos ver como é que tá a situação Nesse mercadona agora Se eu acho que tá faltando Falta pouquinha coisa Mas o mais importante É a cerveja Como é que fica em casa Sem cerveja Quero cerveja Vamos ver como é que vai ser aqui Terceiro mercado Na cenoura da manhã Encontrei Sanahoria Pacotinho pra ela A pera Deixa eu dar uma olhadinha Se tem Mas acho que não vai ter pera não Ah, esse mercado tá melhor Tem pera também Vamos pegar uma perinha Mas tem torcida pra ter cerveja também É pessoal Nesse aqui eu levei um pouquinho Mais de sorte Que tem essa aqui Não é a que eu tomo sempre Mas é melhor que ficar sem cerveja Vou levar duas caixinhas dela já Pra garantir Essa aqui Ela é da mesma marca que eu tomo Mas é outro tipo E vai servir Se é ela mesmo Vou levar duas caixinhas dela Olha o preço dela 23 centavos A que eu levo é 22 Mas é A outra é mais gostosa que essa Mas vai essa mesmo Esse aqui é um pouco mais forte Mas não dá nada não E é isso aí pessoal Depois de três mercados Consegui pra gente tudo Só faltou as torradinhas Que a patroa gosta Que eu não encontrei Achei até outro iogurte Que eu não tinha achado no outro E finalizei minhas compras de hoje Foi meio complicado Mas achei tudo Faltou só uma coisa Não dá nada Mas pelo menos já tá Mais tranquilo A questão dos mercados Não tá como tava Nos primeiros dias Vamos ver se essas coisas Resolve logo, né Fala bem de todos Bom, quem chegou até aqui Dá uma forcinha pra nós aí Ajuda o crescimento do canal É simples Mas é de coração Que eu sempre digo E é isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus E até mais